Vejam aqui onde é que eu tô, tô aqui no posto Azar Branca aqui, perto a BR-060, vocês podem ver lá tá a placa lá de Anápolis O posto de noite fica bastante movimentado aí, mas é tranquilão É um restaurantezinho aqui, meio ruimzinho viu, tendimento ruim, meio largadão aí Vai fazer o que, o que temos né, olha o tamanho da figueira aí, olha os brutão aí ó, os nove eixo aí Meu caminhão tá ali, uma sombrinha boa aqui, tranquilo aí Mas eu não gostei aqui desse restaurante não hein, as pessoas tratam a gente ali com um certo desprezo, mal preparado aí Ó, escapamentão aberto do escândalo, então é isso aí ó, tô nesse posto aí Na sombrinha, aguardando aí pra descargar segunda-feira aí Vamos passar o final de semana aí Tem mais gente por aí, o pessoal tá no envolvimento aí Fica um abraço aí galera, um bom domingo pra todo mundo